Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa jornada em 1 Samuel que está terminando hoje. Foram contando com essa 31 vídeos, onde nós exploramos durante um curto espaço de tempo aspectos importantes para que você possa refletir sobre a Palavra de Deus lendo um capítulo por dia. Então esses vídeos servem para guiar aí a sua compreensão mais ampla do capítulo que você tem em mãos para ler, que no caso é esse último capítulo, capítulo 31. Nesse capítulo nós vemos o povo de Israel perdendo uma batalha e Saúl, acuado por todos os lados, ele escolhe uma alternativa e a alternativa pior e a mais desesperada possível. Lá no versículo 4 está escrito, Então Saúl disse a seu escudeiro, Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venha esses incircuncisos me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso porque estava com muito medo. Então Saúl pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Saúl escolhe a saída mais curta, a saída mais rápida, para que ele não fosse desonrado diante dos seus inimigos. Ele se matou. A questão da honra era algo muito importante nas sociedades antigas e nas sociedades orientais. Você morrer na mão do inimigo era um motivo de desonrar. Mas quando nós falamos de desonra e aplicado à vida de Saúl, nós vemos que a desronca que ele cometeu contra Deus era muito maior do que a desonra que ele poderia experimentar na sua própria vida em relação aos seus próprios inimigos. Saúl é o típico caso onde uma pessoa chega até começar bem, mas termina de uma maneira desastrada. Como nós estamos batendo nessa tecla todos esses vídeos dessa série, o importante não é só começar bem, mas é terminar bem. São muitas as pessoas que começam um projeto ou mesmo a vida com Deus de uma maneira excelente. Mas lá no fim, a pessoa acaba se corrompendo. A pessoa acaba cedendo as coisas do mundo e desviando o seu olhar de Deus. Acaba perdendo o seu temor diante de Deus e escolhendo coisas que não convêm e ouvindo a própria voz do coração. Como você planeja terminar a sua vida? De uma maneira desesperada, quando escolhe fazer a única coisa que na sua mente estava disponível, que era tirar a vida? Ou colocar a sua vida diante de Deus e deixar que Ele conduza os passos da sua existência? Lá atrás, quando Saúl desobedeceu, Deus havia já tirado o reino dele. Mas, se Saúl tivesse se arrependido, o que será que teria acontecido? Talvez a história de Saúl tivesse sido completamente diferente. E a nossa história diante de Deus? E como nós vivemos diante do nosso Senhor? É algo que, ao término desse livro de 1 Samuel, que nós vimos histórias de grandes homens de Deus, como o profeta Samuel, que terminou a vida muito bem. O sacerdote Eli, que terminou a vida perdendo os dois filhos e perdendo a sua própria vida. E o fim trágico de Saúl. Muito mais exemplos de desgraça do que, efetivamente, de vidas que terminam de uma maneira honrosa. Pois é, que a nossa vida e aquilo que nós deslumbramos acontecer como nosso fim, seja algo que não traga honra para nós, mas que traga honra ao nome do nosso Senhor. E só uma maneira de nós chegarmos nessa posição, de nós obedecermos e nos submetermos a Ele. Talvez essa é a maior lição que 1 Samuel nos traz. Você pode ter poder, você pode ter posição, você pode ter uma tropa poderosa, mas quando você perde o temor a Deus, você, na verdade, já perdeu tudo. Que eu e você, que todos nós, possamos viver uma vida em que o nosso fim possa ser avaliado, não por aquilo que fizemos em termos de construir uma grande carreira ou construir um império de poder, mas aquilo que nós fizemos diante de Deus em humildade, em obediência e em submissão. Terminamos aqui a nossa jornada em 1 Samuel, mas as nossas jornadas bíblicas continuam e o nosso próximo estudo vai ser o estudo em Hebreus. Até lá e que Deus te abençoe. Tchau! 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 Tchau!